Prepare-se, aumente o volume, está começando Rock Maria Vamos entrevistar o guitarrista, compositor, produtor musical, Robertinho de Recife Primeiramente, Robertinho, seja bem-vindo ao Rock Mania Alô amigos, é um prazer poder aqui contar a minha história para vocês do Rock Mania Vamos lá Como estão seus trabalhos atualmente? No que você está focando a sua energia? Bem, eu estou agora trabalhando no meu projeto de um documentário que está sendo realizado pela Music Box TV sobre minha vida Um documentário que se chama Robertinho de Recife Robertinho do Mundo E é onde vem fazendo uma retrospectiva desde o começo da minha carreira Falando de todos os acontecimentos que marcaram essa trajetória Desde a minha ida para os Estados Unidos, depois a volta Os grupos que eu toquei, os artistas que eu toquei, os discos que eu gravei Alguns shows que as pessoas não tiveram acesso, mesmo porque minha carreira é muito underground também Eu sou um artista que já estive muito na mídia Mas fiz também muitas coisas fora e eu venho de um tempo que a gente não tinha essa facilidade de gravar De ter um celular para que facilitasse gravar momentos de surpresa ali Bem, e esse documentário está me tomando muito tempo Além também de eu estar fazendo um outro projeto com o Zé Ramalho Deve estar saindo em breve Que é um projeto que se chama Zé Ramalho e Robertinho de Recife É um disco de dupla Vamos voltar no tempo e fazer um resgate histórico Como foi o seu início na música? Por que a guitarra? O princípio da minha carreira foi em Recife Eu tinha apenas 12 anos de idade Na verdade, com 11 anos teve um acidente comigo Eu fui atropelado por um carro E tive que botar platina na perna Fiquei sem andar Durante um ano Foi um período muito difícil Mas pela minha inatividade Eu queria aprender alguma coisa E vi os Beatles na televisão E me apaixonei pela guitarra Daí meu pai Chegou e me deu de presente uma guitarra Que eu fiquei treinando em casa com ela Quer dizer Usando ela mais como um brinquedo Porque eu tinha as mãos muito pequenas E no tempo não tinha muitos professores A gente está falando Em 1963, 64 Então, nesse tempo A gente não tinha internet Não tinha só televisão A série de televisão em Recife Estava surgindo naquela época Nos anos que chegaram As emissoras de televisão Em Recife Que era uma só Não tinha essa rede, globo Nem existia nada disso Então, era muito limitado As informações E a guitarra Porque me empolguei com o som da guitarra Foi por isso que eu escolhi a guitarra Porque na minha casa Meu tio tocava já acordeon E essa famosa sanfona nordestina E lá em casa Ele vivia Sivuca Ia lá Essa juventude não conhece Mas Sivuca Foi um dos grandes músicos brasileiros Vermete Pascoal Que é outro também músico da antiga Músicos conhecidos internacionalmente Então Esse povo vivia lá em casa Tocando com o meu tio Mas eu nunca tinha Robertinho de Recife Tem nome de sanfoneiro Mas eu nunca me interessei Por nenhum outro instrumento O amor pela guitarra Foi instantâneo Nos anos 60 Você tocou com alguns nomes Da Jovem Guarda Como foi essa experiência? Em Recife Nós temos a televisão Jornal do Comércio Que na época Trazia todos esses cantores De sucesso Que faziam parte da Jovem Guarda Como Rosimeli Vanderleia Gerra Adriane Vanderlei Cardoso Inclusive toquei muito com Vanderlei Até fora da televisão mesmo Fazendo shows em Recife Gerra Adriane E daí foi Quando eu comecei Profissionalmente A ser conhecido lá em Recife Porque estava todo dia na televisão E tocando em vários grupos de baile Da época Já no início dos anos 70 Você foi para os Estados Unidos Como foi essa época E os trabalhos lá fora? Bem, em 71 Para 72 Eu fui convidado Pelo um grupo De country Para fazer uma audition Que era um teste Em Mississipi E eu me mandei para lá Eu tinha apenas 17 anos na época E eu fui Mas eu era um roqueiro Me perguntaram se eu sabia tocar country Eu achava que sabia Cheguei lá Paguei o momico Porque era um country Tradicional Não é esse country de hoje Que parece com rock Não sei o que Aquele country E a formação da banda Era completamente maluca Era banjo Violino Um guitarrista Um violonista Tocando com Com afinação diferente Então eu fiquei perdidão lá Aquela música de cowboy Eu não tinha Eu nunca fui cowboy E aí Eu não fui aceito Eu mesmo me demiti Da gig lá Do trabalho Porque Dessa banda Porque não tinha nada a ver comigo Porque eu queria tocar mesmo Na época Era um tempo de estoque Eu queria tocar aquelas coisas lá De Hendrix Hendrix era E eu queria rock and roll Eu queria fazer barulho Com a guitarra E eu levei todos os pedais Que eu tinha Na época Para fazer barulho Conte-nos sobre ter sido convidado Para tocar na banda norte-americana Chicago Por que você negou o convite? Bem, esse convite Eu só tinha voltado Para o Brasil Esse convite Para o grupo Chicago Foi feito Pelo Laudide Oliveira Que era o percussionista Do Chicago Ele era brasileiro E ele O guitarrista dele Se suicidou Do Chicago Se suicidou E Eles estavam procurando Um guitarrista Só que Foi numa fase Que eu Que eu tinha perdido Meu filho E eu Não estava nem mais Querendo Voltar a tocar E eu Recusei Não estava com mais interesse Foi uma oportunidade Que eu perdi Mas São coisas que acontecem na vida Mas eu tive uma chance Pautando responder Até a pergunta anterior De participar de uma banda Nos Estados Unidos Que era muito sucesso No sul Ali Nashville Memphis Mississippi Naquela região ali A gente fez Muitos shows A gente viajou bastante Pelo sul Que era uma banda Chamada Watch Pocket Na época Watch Pocket Tinha muito sucesso Com a música Meme Blue E Foi uma experiência Fantástica Tocar com uma banda Americana Viajando E E uma banda Naquele tempo Todas as bandas Eram muito loucas Todo mundo envolvido Com muitas drogas Não sei o que E eu também Eu caí nessa E Porque E Era Era uma coisa Da época E eu estava lá No foco Das Das coisas É Vivendo com Intensamente Lá Esse momento Eu era um hippie Guitarista hippie E teve um acidente Comigo Também lá Eu fiquei Fiquei em hospital Tive paralisia facial Tem muita história Lá fora Inclusive Tem esse meu documentário Eu conto muito Essa coisa E as pessoas Que estavam envolvidas Inclusive Que deram depoimentos Contam Melhor que eu Porque eles estavam juntos E eu estava Acamado E esse documentário Todo mundo tem que assistir Em 1988 Você criou o grupo Yahoo Mas deixou a banda Um ano e meio Após a sua fundação Em 1989 Como aconteceu Tudo isso? Bem Quem originou Yahoo Realmente foi A Metal Mania Eu tinha entrado No tempo No metal E só que A Metal Mania Foi uma banda Que fez muito sucesso No meio do metal Que ela estava A gente era Fomos pioneiros A gente chegou Numa hora Que ninguém estava Fazendo metal Inclusive A gente era meio ET na parada Quando a gente Entrava Porque era O rock nacional É que tomava conta Do tempo da Metal Mania E Elas bandas lá O Barão Vermelho Titãs Aqueles Pessoal lá De sempre Então Eles Comandavam o cenário E a Metal Mania Era Eu me lembro Uma vez Um show Em São Paulo Que a gente Foi fazer lá No Radar Tantão Um lugar Que era Reduto Das bandas paulistas Que faziam sucesso Na época Assim Do pop E os titãs Estavam lá A gente Quando entrou Eles ficaram Na frente Assim Um gesto Botando Thumbs down Sabe Dedinho pra baixo Assim Tipo assim Dizendo que era Uma merda Aquilo que a gente Estava fazendo Porque Eles esperavam Que a gente Tocasse ali Um New Wave Porque era o tempo Do New Wave Titãs Com aqueles cabelinhos Cortadinhos Assim deles E a gente Tudo cabeludo Tudo com taxa Tudo com Marshall Gritando no ouvido Eu desci do pó Para dar porrada No branco Isso aí Eu nunca contei Mas foi isso Eu fiquei puto Porque com aquela Falta de respeito E foi uma confusão Incrível E eu sou de confusão Não mexe muito Comigo não Que eu não Sim, aí vamos falar E a rua E a gente Eu falei assim Não, eu tenho que Entrar numa Na parada de sucesso A gente tem que Botar a música Na rádio Tocando E a rádio Não queria tocar Metal Mania E eu falei Eu vou fazer Uma coisa Que vai fazer Um maior sucesso E a gente Gravou Eu montei O Yahoo E a gente A gente A gente teve A grande sorte De entrar Uma música Na novela Eu mandei lá É Pro Roberto Alme Pro Jodelli Na época E eles Gostaram da música E colocaram A música Na novela E Eu não esperava Que ia fazer Todo aquele sucesso E a música Explodiu A gente ficou Seis meses Em primeiro lugar Na parada Era um sucesso Absurdo E E aí A gente tirou O Yahoo É a vingança Do Metal Mania Isso que as pessoas Não entendem E eu Eu fui pra brigar Com o pessoal Do pop rock E a gente chegou Em primeiro lugar Brigando com esse pessoal Tava lá Cazuza Com o Barão Vermelho Que é uma coisa forte Ali a gente brigando E eles lá A gente Em primeiro E a gente Emplacou Várias músicas Não foi só Mordida da Moura Teve o Anjo Teve pra você voltar Teve Delixos Tudo foi tema De novela Entendeu A gente emplacou A gente vivia Na parada do sucesso A rádio gostava Da gente Todo O problema Que eu tive Com o Metal Mania De não conseguir Encaixar Metal Mania Na rádio Eu consegui Com o Yahoo Porque As bandas Que tocavam Nas rádios Também Era um outro Tipo de metal Era um metal Que todo mundo Detestava Esses metalheiros De hoje Detestam O Bon Jovi A R. Smith O David Coverdale Com Is This Love Aquelas Músicas As baladas Inclusive Que Que metalheiros Não gostam muito Ou sei lá Alguns Talvez não gostem Mas Que é bom Eu adoro Uma balada Tem que saber chorar Na guitarra Senão Não é Sorriso Só sabe fazer Coisa rápida Pô Apenas chorar aí Velho Vou te mostrar Vou te mostrar Que é de chocolate Chocolate Que o amor É feito Olha só Música infantil Choco 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 Chocolate Todos os aniversários De criança Estava a gente Tocando essa música Lá Depois a Xuxa Gravou Trem da alegria Várias Várias pessoas Gravar Mas quem lançou Primeiro Essa música Fomos nós E De metal Eles falaram Isso não vai dar em nada Porque as bandas de metal Até Iron Maiden As coisas que tinham saído Assim Não vendia nada Não tinha nada ainda Explodido na rádio Depois que Que explodiu na rádio Essas músicas Pesadas Essas baladas Pesadonas Como te falei Aí E foi que eles Começaram a dizer E Peraí A história é outra Entendeu E eu já Fui para outra Já tinha Fechado O Metal Mania Para montar O Yahoo Verdade Na verdade Na verdade Vos digo A Metal Mania Só me deu prejuízo A gente era A gente abriu vários shows Importantes Mas A gente fazia Os shows que a gente fazia Eram bancados Por nós mesmos Entendeu E várias vezes Os shows que a gente Vendeu Que contratantes compraram Eles deram volta na gente Pegaram o dinheiro No final E se mandaram A gente era Uns garotos Muito românticos Querendo fazer o metal A gente dando a vida Pelo metal Então a gente deu a vida Para o metal Porque a gente não levou nada E a gente Eu acho que colocou Muita gente Do metal Aí Que estava Inclusive Eles Já até Já falaram Já Revelaram isso No caso do André Esquice O próprio Sepultura Veio da Metal Mania Eles eram fãs De carteirinha Eles estavam começando A tocar E eles Iam lá Para os nossos shows E eles Viam assim Puxa E a gente Quer fazer isso E eles fizeram Eles venceram Foi bacana Então Hoje eu fico Muito feliz Quando o André Vem me agradecer Me abraça Diz assim Porra Obrigado Cara Você foi o cara Que Que me proporcionou Isso Que me fez Acreditar Que valeria a pena Embora que não estivesse Valendo a pena Para mim Por que mesmo Porque é o seguinte Aqui tem muita gente Preconceituosa Como é que um cara De Recife Um Paraíba Pode ser O cara Do metal Como é que Esse cara Da que veio dali Porra Pera aí Não tem que ser Não pode ser Ele não No final de 2014 Saiu o Metal Mania Back for More O que você tem a dizer Sobre este álbum E essa continuação Da saga Metal Mania A última coisa Que eu fiz Foi o Rapisódia Rock Aquele disco Que eu fiz clássico E eu tinha Abandonado os palcos A minha carreira solo Foi parada Estacionada Porque eu comecei A me dedicar A produção musical E produzi Mais de 340 discos Até hoje E E vários artistas Muitos discos Do Zé Ramalho Quase todos Quase todos Fagner Geraldo Azevedo Sempre um cara Que estou produzindo E produzi muitos discos dele Muitos projetos Faço muitos projetos Musicais Um grande encontro Nos projetos Que a gente trabalhou Também Que é Alceu Valença Geraldo Azevedo Elba Ramalho E Serra Ramalho O Fagner Também Eu fiz muita coisa A gente faz muita coisa Junto São parceiros E várias bandas Também que eu produzi P.O. Box Papo de Jacaré Aquilo tudo O Falcão O Falcão da Rosa Não é o Falcão do Rapa Não Dinheiro não é tudo Mas é 100% Produci 3 discos dele Foi eu Foi eu que lancei ele No mercado E Bem A gente Trabalhou bastante Nesses anos Foi até Quando eu tive Um infarto Eu tinha trabalhado Na época Eu estava gravando Um filme Fazendo atriz Sonora E produzindo Musicalmente O filme Ficar Comigo Essa Noite E Eu acho que Eu acabei o filme Num dia Dois dias depois Eu enfartei Eu tinha trabalhado Muito Muito Estava muito exausto Porque eu tenho um estudo Aqui no Polo de Cinema Do Rio de Janeiro E Lá onde são Feitos todos esses filmes Eu venho me dedicando A produção Cinematográfica Há muitos Muitos anos Trabalho com documentários Essa coisa toda Isso eu gosto muito De fazer E daí Terminei Numa UTI E eu No quarto da UTI Eu fiquei olhando Onde eu estava Em frente à porta Eu falei Se eu sair daquela porta ali Eu vou Querer Voltar A tocar A fazer De novo Meu show Com a mental mania E foi quando Eu Montei a banda E Gravei A gente começou a gravar Só para ouvir O que a gente estava tocando Foi quando o diretor da Sony Foi lá me visitar O Bruno Batista E falou Eu vou lançar isso aqui Pô, isso está muito bom Cara Eu falei Não, mas isso é só ensaio Ele falou Não, desse jeito aqui Eu vou lançar Isso está com energia É muito boa E o Back for More É assim É um disco Aquilo é tudo verdade Aquilo é uma coisa manipulada E é E é muito legal Aqueles músicos São maravilhosos Ali nós temos Um baterista maravilhoso O O O Rafa E meu filho O Forge Que faz O 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 É um disco Eu gosto muito É A pena que Não foi muito divulgado É As pessoas estranharam muito A gente não ter cantor Porque o cantor É o Vocoda E Metaleiro Acha que Vocoda Não Não se encaixa bem No Foi muitas críticas Foram muitas E meu filho ficou Pô Eu acho aquilo Demais Me desculpe Mas eu também Não faço nada Querendo Opinião Não Na boa Não quero Opinião Não quero Porque se eu Ouvir a opinião Eu vou fazer Tudo que todo mundo Quer É isso que tem Um monte de gente Fazendo tudo Que todo mundo Quer E não sai Para lugar nenhum E a gente E fica um monte De coisa igual Aí O que eu ouço De banda heavy metal Até a logo deles Parece uma com a outra Desculpa Não tô querendo aqui Usar o espaço Para fazer Ficar fazendo crítica Mas É Tem coisa que dói Na gente Quando a gente É criticado Então Por isso Que eu só Critico Porque sou Criticado Você tem Uma extensa lista De nomes Consagrados Que produziu Musicalmente Poderia nos citar Alguns e falar Como estão Seus trabalhos Nessa área Da produção musical Bem Eu já citei Alguns desses nomes Porque meu trabalho Todo É Todo Continuado É todo Parcelizado Então Tudo que eu falo Eu falo sempre E eu sou um cara Multifunção Eu sou produtor Eu Só não posso ser produtor Do meu próprio trabalho Que eu gostaria muito Porque Fica dois caras brigando O Robertinho Produtor E o Robertinho Um artista É É muito complicado Eu produzir Meu próprio trabalho É Mas eu sei Que é muito difícil Um cara vir me produzir Porque É Ele vai ficar Ali Meio constrangido Em falar Algumas coisas Tipo Tipo assim Pô O cara é produtor Também Não posso falar isso Não Ele vai tomar Como uma afronta Não Mas eu gosto De ser Analisado Também Mas bem É Tenho produzido Muita gente E tem inclusive Muita gente Que não é famoso Porque eu dou Também chance Eu produzo Tem pessoas Que me procuram Dizem assim Tenho um trabalho legal E falam Poxa Eu não tenho dinheiro E eu tenho um estúdio E eu falo assim Olha Eu não posso pedir Para meus funcionários Trabalharem de graça Para mim Mas O estúdio Fica de graça Você paga só Os caras ali E a gente produz Meu disco Faço Não sei o que Então Eu já fiz Muita coisa Desse jeito E lancei Muitos artistas Bons pra caramba Tem pessoas Que ainda não aconteceram Mas Por exemplo Tem um cara Na Paraíba Chamado Beto Brito É um parceirão É um parceirão Eu já fiz vários Descursos dele Esse cara É um talento absurdo Ele tem Está no livro Guinness de record Como o maior Cordelista Do mundo Assim É o cordel maior Do mundo Com mais páginas Que ele fez E é um talento absurdo Ele Rabequista Escreve Muito Repentista Embolador Lá do nordeste São esses talentos Absurdos Que a gente encontra Pelo caminho E Outras bandas Eu estou Produzindo agora Também uma banda nova Chamada Coração de Atriz Que é um projeto Com letras De atrizes famosas Entendeu É É Muito interessante Isso é uma Uma banda Que eu produzi No passado Que se transformou Nessa banda Chamada Coração de Atriz Que é uma banda Que inclusive Teve música em novela Teve uma música Na Porto dos Milagres Que eu produzi Fofura Que é uma música Que fez sucesso Na época Essa novela Porto dos Milagres Faz muito tempo Na Globo Um momento Muito bacana Na sua trajetória Foi a participação No show do Menowar No Monsters of Rock 2015 Em São Paulo Como foi? É Foi muito legal Inesquecível Essa coisa De tocar com o Menowar Foi uma surpresa Porque eu tinha ido O Zé Moniz Neto É o É o dono É o O idealizador Do Monsters of Rock No Brasil E ele Era O empresário Ele começou A carreira artística Sendo empresário Da Metal Mania Ele é um dos fundadores Da Metal Mania Comigo Zé Moniz Neto É um cara Que eu tenho Um profundo respeito É um cara Que cresceu Para caramba Você vê ele Saiu com a gente A gente foi Para os Estados Unidos Vemos lá um tempo E ele continuou Fazendo os negócios Lá E ele era um Ele sempre foi Uma pessoa brilhante Muito brilhante É um cara Que É Ele buscou É Buscou negócio Onde não existia negócio Por exemplo O metal no Brasil Não tinha público Então ele falava assim Diz A gente tem que fazer show É Em Em cidades Que tenham loja de disco Que vendam Disco metal E que vendam camisa Das bandas de metal E a gente Ia fazer Os shows Nesses lugares E ele inclusive Botou a gente Para tocar em Drive-in Drive-in naqueles É Aqueles lugares Que você entrava com carro E assistia o filme Só que a gente fazia Depois de que acabava O filme A gente fazia o show A gente montava um palco Porque a metodomania Tinha tudo A gente tinha um ônibus Tinha tudo É E todo o equipamento A gente montava E fazia um Puta de um show E Tudo bancado Pela gente Por mim E pelo Muniz Nós dois A gente Trabalhava Uma parceria Incrível E esse cara É meu amigo E aí Daí agora Ele se tornou Esse grande empresário É um cara Que Ele é o responsável Pelo palco Mundo Do Rock in Rio Todas as atrações Você viu que melhorou Por causa disso Esse ano Aí está todo mundo Ah que legal Vai ter metal Para caramba Sabe quem é o responsável Por isso Não é o Medina não Nem a filhinha dele É Zé Muniz Neto Tá Bem E o Muniz Me convidou Venha assistir O Monstro of Rock Aqui E eu fui Fiquei lá Backstage O tempo inteiro Vi Mal conheci E daí Teve uma hora Que ele chegou Eu estava lá no escritório Do Muniz Que ele tem um escritório Maravilhoso Com tudo Que tem direito Com vinho Para caramba Atendentes lindos E eles Ele mandou me chamar No camarim do Menor E cheguei lá O joio de Maia E falou Poxa Ele é metido A falar português E aí ele Poxa A gente quer fazer Uma homenagem a você Eu como é que é É Você topa Eu falei Ah que bacana Obrigado Poxa Porque você foi um cara Que o Muniz Falou que vocês Me amostrou Umas fitas É O Muniz ainda tinha Gravado Coisas A gente tocando Betelheim Tocando Meryl Daisy Tocando algumas coisas Do Menor E Amostrou para ele E ele pirou Porque a gente tocava Desde o início E ele falou Poxa Vocês foram Pessoas que divulgaram muito Nossa música Você é um cara Que pô Aí o guitarrista Chegou assim Pegou uma guitarra Botou na minha mão Falei assim A gente está entrando agora A gente se vê lá Segunda música Você entra Metal Daisy Eu como é que é Peraí Eu falei Ele falou Mesmo tom Tudo igual Caraca Eu me lembrava lá Como era Metal Daisy Na boa Eu já estava Há 52 anos Sem tocar essa música Mas aí meu filho Estava comigo Eu falei assim Entra no Youtube E bota para me ouvir Para eu lembrar Alguns detalhes Porque tem Essa música Não é uma música fácil O Menor parece Que é fácil de tocar Mas eles Eles têm Umas coisas Umas frases Meio até Deixar as iscas Para o Dérudarom Para o Dérudarom Para o Dérudarom Isso Não é tão fácil Assim De Dar ali para o cara Em um minuto Ele pega Não pega não E eu cheguei Entrei E toquei Mas foi uma Maravilha Porque os caras Dão uma vibe Comigo Incrível E por Cara Eu toco alto Mas ali É muito alto É alto Mesmo O palco Tremiu O tempo inteiro Eu ficava com medo Eu falei Esse troço aqui Vai cair Porque é Uma das bandas Mais altas Que eu já ouvi A lista É bastante extensa Mas Que outros artistas Você já trabalhou E gostaria De destacar Ao nosso ouvinte Eu já citei Alguns nomes Ali antes Coração de atriz O Beto Brito Essas pessoas Que eu gosto muito Trabalhei A banda Mazeron Mazeron Um guitarrista Gaúcho E é um cara Que eu tenho Um profundo respeito Tenho feito Vários projetos Com ele E Estou indo agora Para os Estados Unidos Produzir O novo disco Da banda Deles Agora Em março Dia 3 de março A gente está indo Tenho feito também Um projeto Chamado Dois Rios Onde Eu A gente faz Um intercâmbio De música De Mississipi Com a música brasileira Com o Rio de Janeiro Com o Rio Mississipi Por isso que o projeto Se chama Dois Rios É um projeto cultural Que eu trago Trouxe O Jesse Robinson Que o Jesse Robinson Um cara Que Ele hoje É o O guitarrista Oficial Da Da banda Do B.B. King B.B. King Antes de morrer Falou que O substituto dele Na banda Seria O Jesse E eu tive O prazer De produzir Um disco Do Jesse Já nos Estados Unidos Como fiz também Um outro projeto Com todas as cantoras De Mississipi Chamado Mulheres de Mississipi Que é um disco Inclusive As músicas São um poeta brasileiro Traduzido Para o inglês Chamado Assunção de Maria E a gente está Com esse projeto Para ser lançado Inclusive Tem muitas Muitas cenas Da gravação Que é um DVD também Que vai fazer parte Desse meu documentário Já essa parte Lá nos Estados Unidos Eu produzindo elas E são Umas negras Maravilhosas Cantando Com toda a alma Do blues Na poesia brasileira Então eu tenho feito Todos esses projetos E outros projetos Que estão Projeto de guitarra brasileira Que eu faço Com dez guitarristas O André Esquice O Edu Ardanui O Armandinho É do Edgar Escandurra O Faísca Olha Tanta gente boa Que era Teve também A gente fez em Salvador Lá já foram Outros guitarristas A cada lugar que a gente vai A gente põe Outros guitarristas também Que representam o lugar Entendeu? Lá em Salvador Teve O Davizinho Moraes Também Que E o Toninho Horta Que participou Então é isso Eu sou um cara Dos projetos E a gente está Com várias surpresas Vindo Em breve Robertinho Como você acompanha O cenário do rock Aqui no Brasil Do final da década De 60 Quando você iniciou Até os dias atuais Muitas mudanças? Bem A música Ganhou e perdeu Muita coisa Uma mudança Dos formatos Nos anos 60 A gente tinha um formato Que A partir dos anos 60 Tinha um formato De vender um produto Que era No caso Nos anos 60 Era o LP Depois se tornou O CD O cassete Mas tinha produtos Para vender Hoje A diferença Hoje Foi abolida Até o formato CD Tanto que Os players Todos Foram Retirados Do mercado Hoje Nem os computadores Vêm mais Com uma gaveta Para entrar um CD E Nem os carros Têm Tocador De CD Então Fica uma coisa Difícil Porque você Não vende Mais Os downloads Democratizaram Claro Você pode Qualquer pessoa Pode botar Na rede Para a pessoa Baixar A sua música Fazer uma divulgação Isso fica fácil Tem as redes sociais Que você divulga Tem um monte De seguidores Que vão ter o show Isso facilita Facilitou bastante Mas o produto Não vende mais Então De download Ninguém quer pagar Todo mundo Quer esperar Aparecer na rede Para sair Todo mundo copiando E Não é justo Isso com o artista E hoje Parece que é uma obrigação De a gente Dar de graça Isso É Eu acho que O público Devia Olhar até Como uma doação Você chegar E pagar Um download Eu pago Download Se eu gosto De uma coisa Eu vou lá E pago Porque é tão ridículo 90 centavos 99 centavos 1 real Peraí Você não quer pagar 1 real Aí pagava 500 600 Para ir assistir Um show Por isso que os shows Estão cada vez Mais caros Também Porque o artista Tem que ganhar Onde Como é que ele vai ganhar Então Essa é uma discussão Muito séria E Está uma falta De vitrine Muito grande Também E Não é problema De governo Nem de lei Ruanesa Essas discussões Políticas Hoje Atrasam também Para caramba Porque Eu sou de um tempo Que eu não esperei Nunca nada De ninguém De governo Eu consegui tudo Sem governo Como eu te falei A gente chegava Saia por aí Criando Suas próprias Alternativas Entendeu Era difícil Para caramba Hoje tem Muitas facilidades Mas como eu te falei Tem muitas dificuldades Também Porque Inclusive Tem uma coisa Muito ruim No Brasil Que os brasileiros Não gostam Dos brasileiros Esse é um problema Sério Os artistas Brasileiros Eles sofrem Com isso A não ser Os artistas Populares Que Que cantam Para o entretenimento Ou estão Ali Defendendo Uma Uma bandeira Partidária Qualquer coisa Assim desse tipo Aí Todo mundo vai Para o show dele Porque Está Representando Uma causa Aí Ó Bacana E E os grandes Festivais Também Que Que hoje Virou uma festa Então Todo mundo Vai para a festa Em si Rock in Rio É uma festa E lá Eles põem O que eles quiserem Para cantar Em cima daqueles palcos Lá Então Mas As pequenas vitrines Não estão acontecendo Por que Que não estão acontecendo Porque as pessoas Não vão lá Para ver Os novos talentos Entendeu Para a coisa crescer Entendeu E dar chance Para esses novos talentos É possível viver do rock Apenas da música Aqui no Brasil Boa amigo É difícil É difícil Por que Qual é Quais são as alternativas Uma é você Tocar no barzinho Como eu te falei Falta vitrines Num tempo A gente No passado A gente tinha teatros Eu mesmo fiz Várias coisas Em teatros Os teatros É É É É É É Podia fazer show Para cento e poucas pessoas Cobravam um preço legal De ingresso Que dava para pagar as despesas Você não saia rico Mas tinha ali uma vitrine A famosa vitrine A gente Falta vitrines hoje E O grande problema Do Brasil É que ninguém Quer pagar por nada Todo mundo Não quer fazer nada Por esforço próprio Todo mundo quer que o Estado Dê condições para ele Porque Não O Estado É Você não tem que esperar nada Pelos outros Ah Então é rebeldezinho E que é tudo do Estado Pô Não É Então eu não acredito nisso É difícil Música É uma carreira Que é Que ela foi feita Para Conquistadores Entendeu E heróis da resistência Você tem que conquistar Todos os dias Tudo Conquistar Votos Na No Instagram Likes Porque likes são votos É Conquistar público Ali nas redes É Você tem que ser Seu próprio empresário Seu próprio Hold O Hold É o cara que carrega as coisas Você tem que ser O cara da bilheteria E o cara que prega o cartaz O cara que Eu vejo assim Pessoas fazendo isso No seu próprio trabalho O Kiko Loureira É um cara que É um grande ativista Do próprio trabalho dele Ele é incansável Eu vejo ele Fazendo Turnê com O Megadeth Mas ele sempre Faz lá uma A sua A aparição No Instagram Nas redes Para dizer Ó Puxa Estou aqui Me ajuda Vamos Se conectar Entendeu E todos são assim Você tem que fazer tudo O que você não gosta No meio musical Em toda essa engrenagem Que faz parte Da vida de um músico O que me incomoda X É que é o bom O Y É um merda Entendeu Então Porra Outra coisa Outra coisa que eu não gosto São os critérios De festivais De escolha De quem Vai lá Hoje O termômetro É a mídia social O cara O cara tem no Instagram Um milhão de seguidores Então Vamos chamar ele Porque ele tem um milhão de seguidores Não é Ah, o cara é bom Não Quantas pessoas Seguem ele Na Na rede Social E tem muitos Desses Pessoal Que Tem um milhão De gente De pessoas Que pagam Por esse milhão De pessoas Tá à venda Isso Quer comprar Eu te vendo Vamos viajar um pouco agora Com uma pergunta Mais descontraída Se você pudesse Fazer parte De qualquer banda Da história da música Qual seria ela E por quê? Sabe uma banda Que eu me diverteria Bastante Se eu fosse chamado Para tocar Era o Hollywood Vampires Sabe Que tem O Alice Cooper Tem todo aquele pessoal O O Johnny Depp Bem Eu podia entrar No lugar do Johnny Depp O Menor Foi uma banda Que eu gostei De tocar também Se eu tivesse De fazer um trabalho Com eles Eu gostaria Bastante E o Death Leopard Eu acho Que eu poderia Render bacana Eu seria Uma boa opção Para eles Robertinho de Recife Que dicas você daria Não apenas aos guitarristas Mas aos músicos em geral Que agora ouvem essa entrevista E aspiram Por algo a mais Dentro da música Bem Os músicos sempre Eles procuram Se Aperfeiçoarem Na técnica No conhecimento musical Vem um monte de coisa Eu acho que Se tem um conselho Que eu dou A todos É o seguinte É Tem uma hora De você Desconstruir Você desaprender E você começar A ser você Mais você Do que Tudo aquilo Que te influenciou Tudo aquilo Que você aprendeu Tecnicamente Inclusive Essa é uma técnica Do Karate Depois que Para você chegar E se tornar Um grande mestre Você tem que desaprender Para passar um tempo Tipo assim Eu não sei nada Então Começar a ver A música De outro ângulo Porque hoje Está todo mundo Com técnica Cada um Que queira ser mais rápido E não é o mais rápido Que vai levar O prêmio Do Big Brother Não Tá Não é quem Corre mais Não Hoje Eu vejo Poucos guitarristas Que É Não tocam Tecnicamente Que pensam Na música Quais são Os seus próximos Passos Bem No momento Estou trabalhando Num projeto Em parceria Com o José Ramalho Onde estamos Lançando junto E já vamos começar A soltar Alguns singles Desse projeto O projeto Se chama José Ramalho da Paraíba E Robertinho de Recife Nessas gravações A gente está Fazendo releitura De várias músicas Tanto do repertório Do José Quanto do meu repertório E tem músicas Inéditas também A gente tem Acho que Cinco músicas Inéditas De parceria Minha com ele Tem também Versões Uma das versões Que o próprio José Ramalho fez Foi da música Mr. Crowley Do Ozzy E eu adoro Essa música Só que Da forma criativa Dele Ele Ele Em vez de falar Mr. Crowley Ele fala Senhor Ozzy Ele Dirigiu a música Diretamente ao Ozzy A outra Versão Eu mesmo fiz Que é uma música Que eu gosto muito É o Ace of Spades Do Motorhead E o Motorhead Sempre foi uma banda Se tem uma banda Que a metalmania Se parece muito É com o Motorhead E a versão Se chama As de Spadas Cravamos também Algumas músicas Do Antigas do Metalmania Que é o Trem Fantasma Com Zé Ramalho Cantando Ficou ótima Aquela voz dele E tem Seja o meu céu Também Fizemos também A versão Da terceira Lâmina Que é uma música Bem emblemática Do Zé Ramalho Tem Outras músicas Do Zé Ramalho Também Que não está Nos discos dele E é Doze trabalhos De Hércules Uma versão Épica Assim Iron Mediana Mais Griga Também Ave de Prata Também Outra música Que a gente gravou É Um disco Está bem Interessante E a gente Vai ficar Soltando Esses singles Para Download Apenas Depois Daqui Para frente A gente Pensa em Fazer Uma Edição Apenas Para Fã Limitado Entendeu Algumas cópias Agora Bem bruxosas Uma coisa Zé Ramalho Sempre gosta De capas Muito Rebuscadas Com Caixinhas Uma caixinha Dentro da outra Não sei o que Ele adora Essas coisas Robertinho De Recife Muito obrigado Pela entrevista E o Rockmania Fica sempre A disposição Eu é que agradeço Esse prazer imenso De falar com o povo De Santa Catarina Diretamente aqui Pela rádio Rockmania Com o meu amigo Wander Aqui comandando As perguntas Adorei falar Sobre Os projetos Sobre A trajetória E Estarei sempre A sua disposição Amigo E a todos Os amigos Ouvintes Da rádio Rockmania Um grande beijo Do Robertinho De Recife Valeu Galera Ouvintes 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 Ouvintes